Controle Tome as zonas, guardião. A vitória exige isso. Tome as zonas, guardião. A vitória exige isso. Tome as zonas, guardião. Esquadrão que luta unido, permanece unido. Dois derrubados, baixa tripla. Esquadrão que luta unido, permanece unido. Vocês estão avançando. Continuem assim. Zona C perdida. Você capturou a Zona A. Vocês estão com a vantagem. Chame a ordem dos práxicos. Chame os tanatonautas. Os escribas de Jensin. Chamei todo mundo para que possam testemunhar você. Unidos vencerão, guardião. Excelente. Zona A perdida. Zona A perdida. Vocês estão com a vantagem das zonas. Zona B perdida. Zona A capturada. Vocês estão com a vantagem. Você está acabando com eles. Zona B capturada. Que domínio. Vocês tomaram elas. Agora segurem. Zona C perdida. Zona B perdida. Dois derrubados. Dois por um E você fez parecer fácil, Arcano Zona C, capturada Que domínio? Vocês tomaram elas, agora segurem Zona A, perdida Faltam cinco minutos, continue assim Zona C, perdida Zona B, perdida Eles dominaram tudo, peguem as zonas de volta Zona A, capturada Zona B, capturada Vocês estão com a vantagem Agora, faça chover Zona A, perdida Dois por um Zona C, capturada Vocês estão com a vantagem das zonas Zona C, capturada Zona A capturada. Que domínio! Vocês tomaram elas, agora segurem. Três minutos, você está ganhando. Continue firme. Zona C perdida. Dois por um. Zona C perdida. Veja eles caindo. Vitória bem lutada.